Mais de 70 mil pessoas foram sensibilizadas em campanhas educativas nas rodovias federais de todo o país durante a Semana Nacional do Trânsito. Entre os dias 18 e 25 de setembro, policiais rodoviários federais levaram a conscientização aos motoristas por meio de ações como o Festival Estudantil do Trânsito e o Cinema Rodoviário. No período também foram feitas operações de combate a irregularidades como o excesso de velocidade e a ultrapassagem indevida. Os agentes flagraram quase 100 mil infrações, a maior parte delas por alta velocidade. Foram mais de 50 mil casos. Também foram registradas mais de mil ocorrências de embriaguez ao volante no período. A Semana Nacional do Trânsito teve este ano o tema Seja Você, a Mudança no Trânsito. De Brasília, João Pedro Neto.